Atenção hein, esse programa é muito melhor visto na televisão, então dá tempo velho, sai do celular e se liga na TV Por que que o ladrão não rouba a moto do japonês? Por que? Você sabe por que? Não Você sabe? Porque ele compra a marra E aí galera, direto de Pocha de Caldas vai começar mais um louco da semana Se liga! E aí Junão, caraca velho, e aí galera, mais uma semana aí, já dando salve para a turma lá de Pocha de Caldas, você viu que massa? Pessoal do Liberdade, Motoclube Liberdade MC né, pô agradecendo aí a abertura da galera lá E tá começando mais um louco né Junão, tamo aí, mais um louco da semana Se liga o que que vai ter hoje cara Tem a viagem nossa pra Pocha de Caldas Tem uma Verrode maluca que um cara fez, cara, do Sem Floresta Tem uma turma de Piracicaba que veio pra cá e é o seguinte cara Eu andei na Vulcan S650 Louco hein? Se liga aí que tá começando e já pra aproveitar Junão Manzata aqui do meu lado, eu sou Flávio Terra, nós somos Los Condes O Junão, vamos aproveitar pra falar, sempre tá chegando gente nova e a gente precisa falar O Junão, motociclista velho de gaia aí, de muita estrada aí, infelizmente ele foi acometido né, com uma infelicidade E aí pegou a esclerose lateral amiotrófica que é uma doença degenerativa O cara tá aí velho, firme e forte, com um sorriso desse tamanho Então, nós tamo aí, vamos aí começar mais um louco E pra galera que tá chegando agora, pô, se inscreve no canal Dá o likezinho, né, ativa as notificações Manda o sininho aí, manda o recado aí, Leozinho É, se inscreve no canal e dá o like E não esquece do sininho né É, ativa o sininho Pessoal, a gente tava na igrejinha lá, tivemos uma invasão de piracicaba cara Quem é de pira, é louco né, quem é de pira é louco, se liga aí A galera de pira, aí cara, se é de pira é tudo louco né velho Tudo louco, tudo louco, gente boa A gente tava aqui tudo quietinho, já achando que ia embora né, Gaganel De repente velho, veio a turma toda aí cara, olha só, só moto feia cara Quem é o dono da Deluxe? Eu E a bolha, vale a pena? Vale cara, ela é feia Eu sei, mas os caras tão me convencendo a botar a bolha Mas é legal pra cacete Dá uma agibilidade fudida Só o vento no peito que você comeu né Eu acho que eu vou ter que pôr bolha na minha, porque eu não tô aguentando mais cara Não tem nada a ver com a idade isso aí né Nada a ver com a idade, eu tenho 18 anos e uso bolha É isso velho Cara, tá linda velho, você que pintou ela ou você... Mandei customizar lá na Empirascaban, Betines Betines? Isso Puta, ficou linda a tua moto cara, linda, linda Olha a pintura aqui atrás velho Puta, muito louca cara E aí, tá feliz com ela? Sensacional É né cara Vai perder dois anos já Dois anos? Show de bola Ainda tá em lua de mel Boa demais cara Olha, olha o espelho que tá aí o Shadow Vai pegar a chuva, acho que... Trouxe capa? Trouxe nada Ih rapaz Vai na força e na coragem Shadow tá lindo cara Meu Capa pra Shadow, mas não vou mais pra ele É, a Shadow tem capa, mas ele não né Ontem eu cheguei em casa só pau também, é isso Puta, mas tá lindo, e esse escape aí? Tá direto Tá direto? Direto Estrala igual... Gostoso É gostoso né E na pista? Vai bem viu Vai? Não deixa... Não, não Quem vai atrás, reclama Não Não, tipo quem vai atrás da moto Ah tá aí da moto Você vai bem Tranquilo É tranquilo Shadow é da hora cara Assim, ah, mas aí que tá ó Shadow, mas olha o que ele fez, olha o banco dele Aí aguenta andar de Shadow mesmo Ah, tá conforto Ah, tem que pôr velho, senão não aguenta não Você é louco Você não bota banco bom Você tá lascado Porque você sabe né Ah, eu não vou, você não vai Exatamente É ou não é? É, mas eu não precisei dizer pra ele isso Ele entende, ele já sabia Já tem o ciência Já tem o ciência É Ó, tá vendo o Serjão, o Lucas, o Rodrigo, os caras de Santa Bárbara e de Piracicaba ali Santa Bárbara é o subúrbio, não é de Piracicaba que vocês falam né Não Não é Nova Odessa? Não, Nova Odessa é americana Santa Bárbara, os caras do aqui Santa Bárbara é subúrbio de Piracicaba Qual é o teu canal Júnior? Canal Harlando Harlando, velho O Júnior tem o canal, chama Canal Harlando Procura aí no Youtube depois que você assiste a gente Estamos juntos lá O que você faz lá no teu canal? A gente faz um vídeo dessa galera louca aí Com os Capial Riders aí de Piracicaba Tudo 13 A gente faz tudo 13 A gente faz, os rolês que a gente faz, a gente filmam tudo Os caras moram em Piracicaba e estão na sombra, velho Lá é um calor do cão, velho Gente, é quente, é quente É quente É que a gente deu um bom rolê em Jundis aí, tá ligado? É, né Conheceu 300 igrejinhas aqui até chegar daqui e tal Daí a galera tá com calor hoje É, tá louco Os caras saíram de Pira, cara, pra ver aqui Tudo bem, em Piracicaba é pertinho Dá o que? Um 100km, né? 110 110km É pertinho Mas, pô, maior prestígio, cara, receber a turma aqui E acharam fácil? Não, foi a manhã toda procurando Passou umas seis igrejas Passou umas seis igrejas Aí a gente parou almoçar porque não estava dando mais E agora é que a gente achou Chuvou O cara vier de Piracicaba Pra trazer chuva pra nós Olha a água que está caindo É bom que já deu a benção com a água Já é benzida Já é benzida Todo mundo com medo de água Não é benzida Viu? Aumenta a maior da água ou a patroa? A boa né mano A patroa é pior Vai na chuva é melhor né cara Aproveitar aí já pra dar um salve Pro Cadu Pro Junior do canal Harlando Essa galera aí bacana O helicóptero do Junão está chegando aí Olha lá Fala pra passar mais tarde Depois Estamos gravando Depois ele vai Já foi Estamos gravando Os caras querem pegar o Junão agora Depois Depois E uma coisa importante também Se liga gente Cabou louco da semana Corre no canal do Marco Cabeça A gente vai direcionar A gente vai direcionar pra quem Acabando aqui Passou mal de comer E passou mal de comer né Junão Caraca A turma atende a gente bem pra caramba E nós vamos lá E nós vamos lá pra Pós de Caldas Se liga viajizinha Sábado Sábado a gente marca de sair Pegar a estradinha Se divertir Veja Começa esquecendo tudo cara Esquece GoPro Esquece câmera Pé de extensor O esticador pra prender Nós achamos capa de chuva Que eu acho que vai chover Agora pra estrada né Sabadão Vamos viajar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos viajar Vamos viajar Com o mais Não sei o que dizer Mas tudo bem Vamos lá Vamos em mais Também It's alright I could never sleep anyway So I fly From the chandeliers To feel safe There's no time To believe what I hear inside Say you love me now Estamos sabendo agora que está mó chuva lá Estão pôndo meado Eu estou com a jaqueta Mariana está com a calça, está pôndo a bota A coisa vai por dentro, você sabe, né? É, essa parte aí vai por dentro da calça Chegamos aqui em Porto de Calda Olha o tempo, cara Meu, fechou tudo aqui Deu até frio Esse aqui é o hotel, cara Antigamente, esse aqui era o hotel ainda E lá no fundo, não sei se dá pra ver É um cassino Já falou pra mim, ó Por que que o policial não gosta de sabão, você sabe? Não Ele gosta de detergente Chegamos em Minas, né? Agora já vem com as piadinhas Gente boa, cara Pô, tá lá Olha lá no fundo Olha pra cima que bonita Aqui eu estou esperando os caras Mas acho que eu não vou esperar não Porque eu estou com fome Dá pra ver? Está embaçadão, né? O leite está suja Quando o policial olha no espelho Qual é o nome dele? Ó, não sei Polícia civil Polícia civil Caraca, o cara veio Só está chovendo aqui, velho Puta vida Você está aí, irmão? E aí, Betão? Beleza? E aí, você não queria sujar a moto? Não queria, né, velho Aí, ó Já lascou tudo Nunca está limpa a minha moto Agora não tem jeito, cara Opa, beleza Beleza, como é que está? Bora, vai Essa é a brincadeirinha que estava vindo Aquele dia que a gente foi na igreja Então, velho Caraca Caraca Beleza Boa, boa Não, e eu falando com o Betão Ele vai vir de carro Você é louco? O cara vai vir de carro Falei, se vier de carro vai ser zoado A verdade, eu vinha Eu vinha, olha lá quem não deixou O que que é? É verdade que você que fez ele ir a vir de carro Foi, ele ia vir de carro E você falou, não, vamos de moto Vamos de moto É isso Ela falou, não, vamos de moto Eu falei, não, vamos de moto É isso, velho Coxinha não Não, pô Ia falar, ia ser zoada Na segunda-feira ia ser zoadaço Na segunda-feira final Nós vamos de moto Tá doido? Galera Não, velho Então, ô Não tem medo de chuva, não Não tem medo de chuva, não Não, tá certo É, moleque Achei que você ia amarelar, hein Você é louco? Achei que você ia amarelar, pai Sujou minha moto toda, né Aí, ó, galera Liberdade MC Motoclube aqui de pós-de-cato Já recebemos nós, né É, galera É só em casa aqui Eu cheguei em Minas Tem que comer o que? Torresmo Torresmo, né, cara Olha aí, ó Vice-presidente, qual é a função do vice-presidente? É, seguir as ordens do presidente É, lógico Bora O pobre tem O rico tem E o Silvio Santo não tem O que o Silvio Santo não tem? Ixi, não sei O que ele não tem, rapaz O que ele não tem? A letra R Foi lá na igrejinha e não me chamou Chamei sim você Você falou, não, peraí Eu tô ocupado Tô gravando umas coisas aqui Tá muito importante, viu Não é importante nada O Cleber tá aí, cara Viu ver a gente Tá chovendo Falou pra mulher dele assim Fica aí em casa que eu vou sair É, quase isso Quase isso Legal, você vai editar isso depois, né Não foi isso que você falou? Fica em casa aí Não, sim, é Lá em casa a última palavra é minha É, nós chegamos em pós-de-calda Fizemos rolê na chuva Agora estamos aqui na lei seca Mostra o exemplo, Marcão Aqui, ó Lei seca Lei seca aí, ó O Marcão tá representando a lei seca Zero, zero É exemplo, cara E vocês também, né? Só que aí nós divide, aí nós bebemos na mesma coisa E aí nós põe no copo É, ó Tá até aqui o zero dele, né? É, o Betão é comportado, né? Nossa senhora, você não é Na tua frente ele é, né? É, a cara não nega Não nega essa cara, velho Pelo amor de Deus Olha o zero daqui que é Olha o zero Não, eu tô com gás É, ela tá com gás Com limão espremido Aqui, ó Limão espremido Sabadão a gente saiu de casa Porque os caras aqui O Betão e o Hortelã sacanearam a gente Eu vou falar bem a verdade Porque ontem eu falei Pô, não quero sair de casa Porque, pô Vai sujar minha moto Fala a verdade Fala a verdade Tava com medo de sujar a moto É, não queria Minha moto nunca lava Quando lá não tava a fim de sujar Não, isso é coxinha E os caras começaram a enra Começaram a chamar Coxinha Fizeram até um memezinho aí Aí hoje tá chovendo aqui Desde ontem à noite Os caras, ó Quietinho, velho Quietinho Ninguém ficou, todo mundo quietinho Chegamos aqui, o que que tinha, Marcão? Chuva Pra caramba Pra caramba, né? Choveu, hein? Choveu quase nada, né? É, quase nada Passamos o portal a chuva? Chuva, cara Até o portal sim, chuva É, pra batizar vocês É, né? Não tem que dar a volta da igrejinha Porque eu batia Pro batismo É, tem que pegar a chuva Pegar a chuva de pá de calda Entendi O Vera Essa loira é a esposa do hortelã É, isso aí Tá aqui, ó Ó, tá aí, ó Ó, prova do crime Tá aí, ó Tá vendo? Vera, não xinga aí eu, não Vamos pegar a história de noite É hora de dar tchau É hora de dar tchau Tchau, amor Tchau E aí nós vamos cantar piada Até o... Opa Ó, boa viagem Boa volta Vão com Deus Cuidado Qualquer coisa que precisar Liberdânimo do clube Tá aqui pra ajudar É isso, meu É nóis Vão com Deus, irmão Valeu, valeu, valeu Tchau Só lembrando, hein, gente Nós estamos no Instagram Nós estamos no Facebook Nós estamos aqui no YouTube A gente tem nosso site Então, quer conhecer mais sobre a gente? Entra no site, né, Junão? Tem o Instagram do Junão Tem o meu Tem o do Los Condes E a gente tem um grupo no Facebook grande Então, pessoal Dá uma visitada lá Conhece mais um pouco da gente, né Da história da gente e tudo E segue mais Toma aí Estamos começando Trazendo um monte de coisa bacana Novidade E nós vamos fazer Já estamos em produção Do manual Quase completo Pra compra da sua Primeira Harley Davidson Ou pra quem quer fazer um upgrade E trocar de modelo Nós estamos criando uma série Vai ser Cara, uma série bacana Explicando linha por linha Das Sportster Até as Touring Passando pela CVO Dyna Softtail Cara, vai ter tudo ali Mas é quase completo, tá? Mas vai ter muita informação Então, se você quer conhecer E com uma linguagem bem facilzinha Bem bacana Assim Linguagem natural, né, Junão? Nada complicado, não Então, em breve, hein? E estamos querendo o apoio da galera aí Se liga, meu Vai ser bacana Junão Andei na Vulcan 650 Você curte? É bonitinha, né, cara? Velho A moto é Forte Meu, se eu falar É motor 650 Mas é o meu motor da Versys 650, né? Então a moto é fortezinha Vamos andar com ela aí Dá uma olhada no vídeo E depois eu conto o que eu achei Eu vou andar de Vulcan S, cara Caraca Será? Autorizado, hein? Opa, eu quero ver a tua opinião sobre ela Não, vamos lá Não, sabe o que ele falou? Que aqui é terra Terra sagrada da Harley Tô até com receio Nada, velho Aqui é terra sagrada de motociclista E nós não gostamos de andar de moto? Ó, já tive trem japonesa, velho Então O que você achou, cara? Motor é sensacional, né? Motor sensacional A gente viu umas DX11 Nossa Você gostava de acelerar? Não muito, pra ser sincero Mas eu gostava do conforto dela Ela é uma touring É uma cruiser, né? Que eles falam É uma cruiserzona Aí eu tive uma Vulcan 750 Que ela meio show Ah, você teve, cara? Que legal Não fazia curva de jeito nenhum A traseira saia Mas era linda É, mas aquela moto é um problema Hoje não vale nada É Hoje você acha por 8 mil reais Não, mas ela é um problema, aquela moto A 800 é legal A 750 é um problema E aí eu tive a Versys Que, meu, andei 15 mil quilômetros com ela Chorou pra vender? É, quando subiu na carreta assim Deu uma dózinha Tá aberto, né? Andou, cara Vai lá, vai lá Vamos embora Vamos andar de Vulcan Ó, já gostei Da posição de pilotagem dela É bem... Ela é bem esportiva É, você fica bem... É, é uma pegada Mas você nunca andou, hein? Nunca andei? Ah, não brinco Por Deus do céu Primeira vez que eu vou andar de Vulcan Batidinha no motor gostosa também Meu, a moto é bem facinho, viu? A Vulcan, cara A Vulcan é 650 Tô cheio de adrenalina ainda Porque eu acabei de andar nela Ó o que eu achei dela Primeiro, é dura, velho Ela pula igual um cabrito, cara Mas é... A velocidade tá mais macia Pelo que me disseram, tá mais macia É? É que eu tô acostumado com o Landau, né? A limusine Agora é o seguinte Você quer andar na manhinha com ela Maciota? Putz, você bota a sexta marcha Com o giro lá embaixo Ela tem torque E vai na paz Meu, você chama a bichinha Rapaz E faz curva bem Meu, gostei Eu gosto de tudo que é moto Eu gosto de moto, cara Putz Mas eu gostei dela, cara Meu, ela é divertida e outra Na hora que você vira a mão Bom, você andou do 650, né? O motorzinho dela é porrada, cara E faz curva, cara Depois você vai... Eu ainda não tô nesse ponto Não, mas você vai chegar lá, cara Eu tô fazendo com muito cuidado Mas ela faz Vai no conto esterço Que, meu, ela deita mesmo, cara Essa aula eu pulei, cabulei essa aula Não, não, mas você vai chegar nessa aula Cara, você vai no conto esterço Ela deita e você chama Meu, você enche o motor Deixa o motor cheinho dela Ela sai pulando E tá presa ainda Porque a moto tá maciando ainda, né? 2.600 quilômetros É Nada, tá Isso aí depois do 10 mil Que ela vai começar a ficar Solta, mais solta, né? Que bom que você gostou, cara Putz O pessoal falava pra mim Da FET Mas a Harley vibra A Harley é dura Não, a FET não é Eu saí da Da Versys Que vibrava Sério? E era dura Ela não tem uma suspensão mais macia? A Versys no ano Tem, era Eu achei que tem Eu tenho cento e poucos quilos É, não é, já é Ó, refrigerada Água Bacana A gente tava gravando aqui Mas chega uns caras escandalosos Que fica com ciúme Ah, tão falando bem na Cavazaki Pera aí que eu vou estragar Essa porra agora A moto é gostosa Se eu tivesse a idade do Kleber Eu teria uma moto dessa aí Na minha já não dá É, meu pai também não Não daria Não, porque ela pula, velho Ela é tão dura quanto a 883 Ah, é? É Não deve ser bom fazer curva, né? Faz, luxe Ela tá toda original A única coisa que ela tá fora aqui É o... A bolha, né? Aí depois eu vou cá, né? As plataformas Os baús, né? Que tão chegando E barulho Vai pôr barulho ou não? Ih, cara Aí eu sou... Ainda não Então a gente já sabe que de mecânica ela vai bem, né? A moto fala que o próprio Beto falou também que foi tranquila Nada, só as revisões Só as revisões É, né? Então, então, velho Às vezes você tá com um orçamento X e fala Pô, quero ter uma moto custom Vale a pena Cara, a moto é bacana Não dá muita opção de customização Você tem que saber trabalhar nela Mas é um Jeep É forte Não dá bem, Junão Mas pula igual cabrito, velho A Dyna perto dela parece uma limusine, cara Meu, pula Pula, amor Pula É pesadinha Mas é bacana pra caramba Eu gostei de andar nela Obrigado, hein, Elias Obrigado mesmo aí por ter deixado a gente dar um rolezinho na tua moto aí E fica a dica Se bem que tem uma questão, cara Que eu até queria falar A moto dessa, acho que ela tá por volta de Entre 30 e 35 mil Uma moto dessa zero A minha opinião é o seguinte Isso aí vai por mim, tá? Depende muito do que você quer Mas eu acho que Cara, uma Vulcan 650 Custar esse tanto Tá tudo muito caro, velho O que que tá acontecendo? Né? Muito caro, eu acho Pagar isso tudo numa Numa Vulcan Não é pela moto Não é pela cilindrada Mas o valor que tá sendo praticado Afinal de contas A Harley também tá cara Uma Titã custa 15 mil reais, Junão Meu, 15 mil reais Velho, o cara precisa trabalhar Porque essa moto vai pagar 15 pau Velho, vocês tão loucos, meu Tá todo mundo doido Agora eu não vou tirar a culpa Porque tem aquela coisa Pra moto importada É relacionada ao dólar O dólar tá alto Então agora a Titã é toda feita aqui, meu 15 pau? Vocês tão malucos, velho O que é isso? Como é que o cara vai trabalhar? Custava 4 mil, 5 mil reais outro dia, cara 15 pau? Tá louco, velho Tá louco A gente sempre tem uma pessoa Que tá com a gente Que às vezes, assim Eu tive a sorte De tá com uma pessoa Que tá comigo Que às vezes Nos momentos mais difíceis Fala, calma Vai dar tudo certo Você consegue As coisas vão dar certo Você vai conseguir Tenha fé Sabe aquele apoio moral? E eu tenho a sorte De ter essa pessoa Do meu lado Então vai aí Uma homenagenzinha Pra Mariana Que tá fazendo Aniversário amanhã Amanhã não tem Louco da semana, né? Então tô pondo hoje Uma homenagem pra ela Que é uma parcerona Que tá comigo aí Guerreira, cara Me aguentar não é fácil não, né, irmão? E aí vai um videozinho pra ela But how do you feel How do you feel To know there's a victory Heading your way Attachment is upon you But how will you Pick em all up Pick em all up Pick up the pieces Pick em all up You know you need this Pick em all up You get what you give So pick em all up And put em back together again Pick em all up Pick up the pieces Pick em all up You know you need this Pick em all up You get what you give So pick em all up And put em back together again Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado viu meu, obrigado por tudo Obrigado pela paciência que você tem comigo E pelo companheirismo aí que você tem Não vou falar mais porque vai acabar com a minha fama aqui se eu falar mais É isso aí gente Tá acabando mais um louco da semana A gente agradece a todo mundo pela força aí Se liga aí galera Que já tem a live lá no canal do Cabeça E meu Esse é o cara hein velho Junão hein Segue o cara aí E nós estamos juntos aí porque deve é E ser parceiro também cara Valeu todo mundo aí Uma ótima semana pra todo mundo E siga Los Condes People watching people E aí E aí E aí E aí Obrigado.